O Evangelho segundo Marcos, capítulo 5 E chegaram a outra banda do mar, a província dos gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse, Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque lhe dizia, Sai deste homem espírito imundo. E perguntou-lhe, Qual é teu nome? E lhe respondeu, dizendo, Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província, E andava ali pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lho permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase dois mil, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, E o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram, muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus. E viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, Vestido e em perfeito juízo. E temeram. E os que aquilo tinham visto, Contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado, E a cerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, Rogava-lhe o que fora endemoniado, Que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu. Mas disse-lhe, Vai para tua casa, para os teus. E anuncia-lhes, Quão grandes coisas o Senhor te fez, E como teve misericórdia de ti. E ele foi, E começou a anunciar em Decápolis, Quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilhavam. E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, Ajuntou-se a ele uma grande multidão, E ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, Por nome Jairo, E vendo-o, Prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, Dizendo, Minha filha está moribunda, Rogo-te, Que venhas, E lhe imponha as mãos, Para que Sari viva. E foi com ele, E seguia-o, Uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, Que havia doze anos, Tinha um fluxo de sangue, E que havia padecido muito, Com muitos médicos, E despendido, Tudo quanto tinha, Nada lhe aproveitando, Isso, Antes indo a pior, Ouvindo falar de Jesus, Veio por detrás, Entre a multidão, E tocou no seu vestido. Porque dizia, Se tão somente tocar nos seus vestidos, Sararei. E logo, Se lhe secou a fonte do seu sangue, E sentiu no seu corpo, Já estar curada daquele mal. E logo, Jesus conhecendo, Que a virtude desse mesmo saíra, Voltou-se para a multidão, E disse, Quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos, Vês que a multidão te aperta, E dizes quem me tocou? E ele olhava em redor, Para ver a que isto fizera. Então a mulher, Que sabia o que lhe tinha acontecido, Temendo e tremendo, Aproximou-se, E prostrou-se diante dele, E disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, Filha, A tua fé te salvou, Vai em paz, E ser curada deste teu mal. E estando ele ainda falando, Chegaram alguns dos principais da sinagoga, A quem disseram, A tua filha está morta, Para quem enfadas mais o mestre? E Jesus, Tendo ouvido estas palavras, Disse ao principal da sinagoga, Não temas, Crê sua mente. E não permitiu que alguém o seguisse, A não ser Pedro, E Tiago e João, Irmão de Tiago. E tendo chegado a casa do principal da sinagoga, Viu o alvoroço, E os que choravam muito, E pranteavam. E entrando, Disse-lhes, Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, Mas dorme. E riam-se dele, Porém ele, Tendo-os feito sair, Tomou consigo o pai e a mãe da menina, E os que com ele estavam, E entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, Disse-lhe, Talita kumi, Que traduzido é, Menina, A ti te digo, Levanta-te. E logo a menina se levantou, E andava, Pois já tinha doze anos. E assombraram-se, Com grande espanto, E mandou-lhes expressamente, Que ninguém o soubesse, E disse que lhe dessem de comer. E assim ficou pronto.